Médicos com diploma brasileiro que participam do programa Mais Médicos já começaram a se apresentar nos municípios onde vão trabalhar. Ao todo estão previstos mais de mil profissionais para ocupar vagas nas unidades básicas de saúde no interior e na periferia das grandes cidades. Veja nesta reportagem produzida pela NBR. O café da manhã é um pãozinho integral, café com a doce alçante. Eu como no almoço, aí como a salada, como a fruta, uma verdura, comida bem levezinha. No Distrito Federal, sete médicos iniciaram o atendimento à população nesta segunda-feira. Três deles vão passar a atender na cidade do Gama, a 40 quilômetros de Brasília. Neste posto de saúde, o atendimento foi acompanhado por um médico com mais experiência. Eles vão ficar uma semana fazendo atendimento compartilhado com um médico mais antigo que já está fazendo esse processo, para que ele veja como no dia a dia funciona o atendimento do usuário no seu dia a dia no processo de trabalho. Agora vai ter médico para atender as pessoas que ficam aí um dia todo no pronto-socorro desse da vida, num posto desse da vida que marca a consulta com um e dois, e agora colocando mais médicos, melhora, adianta. Eles atendem a gestante, atendem o hipertenso, o idoso, o diabético, fazem a visita domiciliar, tem um turno para isso e para as reuniões de equipe, para estar discutindo o processo de trabalho. Ao todo, cerca de mil profissionais ocuparam vagas em unidades básicas de saúde em 454 municípios e 16 distritos de saúde indígena em todo o país. Por meio do Mais Médicos, os novos profissionais vão atuar por três anos nos centros de saúde, em cidades do interior e nas periferias de grandes cidades. A população tem apoiado o programa desde que foi criado, e não vê a hora desta cena virar rotina nos centros de saúde de todo o país, sem exceção. Às vezes, famílias que têm um hospital de referência longe, com mais de 50 quilômetros, 100 quilômetros, hoje, com um médico próximo, né, no território dessa família, facilita muito o acesso, né. Tá precisando de médico, filha, não é? Nós precisamos, eu já tô velho, aí é que eu preciso. Muitos idosos precisam de verificar a pressão, precisam de fazer o tratamento de exame, fazer consulta, nada disso tem, então... Agora vai ser bom, muito bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho